Em Três Lagoas, teve incêndio registrado no fim de semana também, que deixa o ar ainda mais poluído. O corpo de bombeiros foi acionado para conter as chamas em um residencial no bairro Novo Oeste, na tarde de ontem. E o que chama a atenção é que o incêndio teria sido criminoso. Desde o mês de agosto deste ano, tem sido muito comum andar por pastagens e ver um cenário como este. O fogo na tarde de domingo, na região do Novo Oeste, queimou muito da vegetação. Ninguém se feriu. Por aqui quase não sobrou vegetação para contar histórias, se não fosse a ação rápida do corpo de bombeiros. Um incêndio de média proporção, mais um, de origem provavelmente criminosa, que é a principal evidência. Como na tarde de domingo não ventava tanto, o corpo de bombeiros não teve tanto trabalho para poder combater as chamas. Podemos dizer que é um incêndio de médias proporções, porque a área lá é uma área extensa, que estava sujeita a queimar. Graças ao apoio do corpo de bombeiros, das equipes de defesa civil e voluntários, a gente conseguiu preservar grande parte da área que poderia ser queimada. E é uma área que a gente fala de novo, a área periférica, a residenciais, a condomínios, né? Que infelizmente a gente só pode crer que a causa principal foi a causa humana. A cidade está em alerta vermelho para a baixa umidade do ar. Há mais de uma semana, Três Lagoas tem amanhecido com uma cortina de fumaça no céu. E os focos de incêndios seguem em proporções alarmantes. A defesa civil faz o alerta à população. A umidade relativa está nos últimos dias em torno de 10 a 15%. Isso é um sinal de grande perigo para a população. Também estamos em alerta laranja para uma onda de calor que está atingindo aí toda a região centro-oeste do Brasil. E Três Lagoas faz parte dessa região. As temperaturas nos próximos dias podem atingir 39 graus. Por isso, alguns cuidados não podem faltar. Pedimos a todos que se mantenham hidratados, que tenham cuidado com os sintomas de problemas respiratórios, umidifiquem os seus ambientes e, em hipótese alguma, coloquem fogo em lixo ou em terrenos. A fumaça faz piorar mais ainda essa situação. Nós estamos debaixo de uma grande nuvem de fumaça que foi trazida pela frente fria da semana passada, que está cobrindo a nossa cidade aí nesses dias. Em casos de incêndios, o corpo de bombeiros alerta sobre as precauções que todos devem tomar. Nos primeiros minutos do incêndio, né, se ele puder ligar o 93 e a gente deslocar as equipes de bombeiros para o local, esse é o ideal, né, mas o ideal seria se a gente não tivesse essas chamas provocadas, né, porque a gente sabe que não é cultural, é criminal, né, é criminal, é crime ambiental colocar a tiar fogo em vegetação. Então, a gente não queria ter que combater essas questões. Obrigado. 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 Obrigado.